As minhas botas estão empoeiradas Meu padre espora já enferro o jogo A minha roupa está amarrotada Minha peneira se descosturou A minha vida já perdeu o rumo A flor do galho já caiu no chão Porque perdi o endereço dela Fiquei sem ela no meu coração O meu chapéu já perdeu a arma Minha fivela já mudou de cor Fiz o que eu pude pra não lhe perder Mas sem querer pede seu amor Pensando em ela sempre ao meu lado Fiz um castelo pra nós dois morar Mas foi perdido porque me perdi De camarote chorando a assistir O meu castelo se desmoronar A minha bota estão empoeiradas Meu padre espora já enferro o jogo A minha roupa está amarrotada Minha peneira se descosturou A minha vida já perdeu o rumo A flor do galho já caiu no chão Porque perdi o endereço dela Fiquei sem ela no meu coração O meu chapéu já perdeu a arma Minha fivela já mudou de cor Fiz o que eu pude pra não lhe perder Mas sem querer pede seu amor Pensando em ela sempre ao meu lado Fiz um castelo pra nós dois morar Mas foi perdido porque me perdi De camarote chorando a assistir O meu castelo se desmoronar Mas foi perdido porque me perdi De camarote chorando a assistir O meu castelo se desmoronar Mas foi perdido porque me perdi De camarote chorando a assistir O meu castelo se desmoronar Mas foi perdido porque me perdi O meu castelo se desmoronar